Salve, Muitos! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Anime de alugar namorada. É isso mesmo? Enfim, isso aí é lá do canal do Kids e bora ver esse vídeo naquele mesmo, esquema de exemplo pra vocês verem as reações. Eu não lembro da Tombinei, eu não lembro se eu vi a Tombinei e o Day. Bom, eu vi a Tombinei e o Day, mas eu não lembro como é que é. Então, eu não lembro qual anime e se eu sei realmente qual é o anime, se eu assisti esse anime, sei lá, enfim. Bora descobrir juntos naquele mesmo esquema de sempre pra ver se a gente concorda, beleza? Com certeza! Então, não vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Arreiteza, a poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade e continuarem sentadinhos me dando visualizações e você já sabe, no esquema do canal, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pra o que interessa, direto pro react. É claro, depois da vinheta, valeu! Não, você não leu o título errado. Você não leu, ok? Você não leu! Tá bom? Exatamente, tá escrito alugar namoradas. E talvez não seja uma má opção pra você, meu caro amiguinho que está usando foto de anime. Só se o seu travesseirinho de anime começou a falar, né? Mentira, tá? Eu tô brincando. Sempre vai ter alguém pra você. Existe um louco pra tudo nesse mundo, eu acho. Enfim, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o anime de alugar namorada. Tá no título. Você não é burrinho? O nome do anime é Renta Girlfriend. Eu acho que eu falei certo. Ou Renta Girlfriend. Como falam os japoneses. Ou também, anime do protagonista bosta que não tem decisão, que não sabe o que quer e me deixa muito puto e me faz pausar de 5 em 5 minutos por vergonha alheia. Meu Deus, por quê eu vi isso? Por quê? Também pode ser chamado assim. A história se passa na vida de um protagonista muito bosta, exatamente a um pedacinho de anos enrugado. É isso que ele é, basicamente. Só que ele começa se apresentando. Hum, meu nome é Kazuy, eu tenho 20 anos, sou universitário que mora sozinho em Tóquio. E antes que vocês me perguntem, sim, eu tenho uma namorada. Quando o cara mandou uma dessas, eu até fiquei. Cara, olha o maluco, responsa. Esse aí é pica. E aí o anime vai lá, pula pra namorada dele e a namorada dele manda. Opa, foi mal, a gente vai ter que terminar. É, eu tô gostando de outro cara, tá? Tchau. E aí a gente percebe que o protagonista levou um pé na bunda nos primeiros 5 segundos de anime. E aí a gente entende que ele é um virgão fracassado. Exatamente, é isso que ele é. Apenas. E a história se passa na vida desse cara. Exatamente. O cara que fica o dia inteiro no quarto chorando, imaginando a namorada dele com outro cara, fazendo aquilo lá. E fazendo as suas necessidades masculinas também. O famoso fato, fato, fato. O cara não para. É esse o protagonista. É esse ser aí que a gente tá falando. Então, em mais um dia da vida miserável e cheia de fracassos do nosso protagonista, ele tá lá mexendo no celular, se lamentando porque perdeu a ex-namorada. Fazendo suas necessidades masculinas. Então, ele se depara com o aplicativo de alugar namoradas. Exatamente. Namoradinhas que vão sair com você na rua, fazer seu cronograma e você vai pagar pra elas. Então, como o exímio parado que o nosso protagonista é, ele falou... Hum, por que não alugar uma namoradinha? Eu preciso tanto de uma namoradinha. Eu preciso de uma namorada! Faz muito tempo que eu não respiro o mesmo ar que uma... Eu preciso disso! Então, ele foi lá e alugou uma namoradinha. Socorro! Então, chegou o grande dia do encontro e ele foi lá na rua e ele tava nervoso. Mas aí a mina encontrou ele. E sim, é muito bom que fosse uma mina. O aplicativo, pelo menos, é seguro. Pelo menos não barbudo com 13 passagens criminais na polícia por crimes que eu nem posso falar nesse vídeo. Então, eles saíram, o encontro foi todo bonitinho. Ele levou ela no aquário, ela ficava sorrindo, ela era fofinha. Ai, ela era tão kawaii. Ele tava todo apaixonadinho e no final, ela segurou a mão dele. Então, o moleque ficou escralhando. Pau no teto. Ele ficou desse jeito. Ele fica todo apaixonadinho e fala... Oh, meu Deus! Ela segurou na minha mão. Talvez eu seja diferente. Talvez a gente tenha criado uma conexão. E quando ele vai lá e volta pro site pra dar avaliação pra ela, ele vê literalmente que tudo era um roteiro. E que, na verdade, ela faz isso com todo mundo. E ela segurava a mão de todo mundo no final. Então, o nosso... O protagonista se sentiu traído. Traído! Por uma simples namorada de aluguel. E daí, então, ele fica muito puto. Muito puto mesmo. Dá uma avaliação de uma estrela pra ela. Putaço! Então, ele tem uma ideia. Ele marca mais um encontro com ela. Só que, dessa vez, ele vai falar poucas e boas na cara dela. Exatamente. Ele tá destinado a falar tudo pra ela. Só um aviso que eu queria dar é que a cada encontro que ele faz com ela, o moleque paga 12 mil ienes. O moleque pagou 12 mil ienes pra namoradinha de aluguel. Você sabe o que é 12 mil ienes? Bom... Você sabe o que é 12 mil ienes? É 600 conto, velho. 600 conto. 600 conto. É um auxílio emergencial. 600 conto. Ele vai pela segunda vez. Ou seja, ele gastou 1.200 conto com namoradinha de aluguel. 1.200 conto com namoradinha de aluguel. 1.200 conto é a entrada pra um Corsinha 1.6. É mexido. Então, eles têm lá o encontro. Novamente, ela chega lá, toda bonita, toda fofinha com ele. E ele fica falando... Por que você faz isso? Tudo isso é de mentira. Tudo isso é de mentira. Você não sente nada por mim. Então, ele fica o dia inteiro com essa... O dia inteiro no saco da garota. Exatamente, no saco da garota. Perturbando ela pra caralho. A garota só quer o dinheiro dela. Ser a namoradinha dele. E ir embora, tá ligado? É só isso que ela quer. Então, lá no aquário. Ela tá lá falando com ele de peixe toda bonitinha. Ela estudou. Ela estudou. Pra ver os peixe bonitinho com ele falar dos peixes. Então, ele fala... Nada disso é de verdade. Por que você tá fazendo isso? Sim, exatamente. O moleque surtou. O moleque literalmente surtou no meio do aquário. Então, ela pegou ele e levou ele pro canto, tá ligado? Pra ele deixar de passar vergonha, né? E daí, ela chegou lá e falou... Irmão, qual foi da tua? Tu tá me pagando bagulho. Eu tô fazendo bagulho direitinho. Porra, o seu filho da... Qual vai ser, velho? Qual vai ser? Vai chupar ou vai morrer? Exatamente, velho. A mina vira um maloca. A mina vira um maloca. Vira um brother conversando com o cara, tá ligado? A mina era mó fofinha. Virou um brother. Putaço. Conversando com o moleque de tão insuportável que ele foi. E daí, ele começa a conversar com ela. Falando que tá puto. Porque nada de verdade. E daí, ela fala que é a profissão dela fazer aquilo, né? Eles vão continuando tretando. Até que ele recebe uma ligação. E essa ligação fala que a avó dele desmaiou e tá no hospital. Então, depois de receber essa ligação. Ele vai, literalmente, correndo pro hospital. E ela vai atrás dele. Porque ele ainda tem um tempinho sobrando no serviço de namorada de aluguel. E ela quer cumprir o contrato. Então, ela vai atrás dele. E ela vai pro hospital. E eu acho que lá no hospital tá os pais dele conversando com a avó dele, tá ligado? E nisso, ela fala. Ah, foi de boa. Relaxa. Foi só uma... Foi só um desmaiozinho de leve. Minha pressão só tava 102 por 200. Relaxa. Foi só de boa. E aí, ela olha pro neto dela. O super nerdoma fodido. Ela acha estranho que ele levou uma garota pro hospital, tá ligado? Porque isso é raro na vida dele. E daí, ela fala. Ué, quem é essa garota que o Kazunya trouxe aqui, velho? Que que é isso? Ela é amiga dele da faculdade? É namorada? Quando ela fala a palavra namorada. Meu amigo. Os pais dele só olham pra ela e falam. Ha, namorada. Ha, namorada. Tu acha mesmo que o teu neto vai arranjar namorada, velho? Namorada. Só dele tá respirando o mesmo oxigênio que essa garota aí, já é uma raridade. Em 20 anos de vida, esse moleque não namorou. Você acha que eu ainda tenho esperança nesse ser humano aí, velho? E daí, o protagonista faz aquela famosa carinha de... Eu olho pra essa cara dele e dá vontade de... E aí, ele fala. Ela é minha namorada. Meu amigo, depois que ela ouve isso, só falta a velha pular de tanta felicidade. Exatamente, velho. Ela fala que tem que fazer uma festa. Ela fala que depois de 20 anos de pura miséria, ele trouxe alguma alegria pra ela. O que deixa ele só com mais carinha de anos. E, obviamente, a garota fica totalmente desconfortável porque ela não é namorada dele. Ela é só namorada de aluguel. E aí, a avó dele fala que tem que contar pras outras amigas. E é claro, é claro que naquele hospital, justamente onde tá a avó dele, a avó dela também tá internada. Ai, ai, essas coincidências de anime. Sempre me pegando desprevenido mesmo. E os dois têm que fingir pra avó dele e pra avó dela que estão namorando. Eles tentam se esconder, mas não dá certo. Então, depois disso que eles saem do hospital, ele conta pra ela porque ele fez aquilo. Porque ele fez aquela merda, basicamente. Que é porque a avó dele é uma pessoa muito especial pra ele e pra família. E ele não queria decepcioná-la. Então, a namorada dele de aluguel, que o nome dela é Mitsuha. Eu esqueci de falar. Só um aviso que eu queria dar aqui, velho. Que o nome dela não é Mitsuha. Eu me confundi e fiquei errando o vídeo inteiro. É Mizuhara. Vocês vão ouvir eu falando Mitsuha, mas é Mizuhara. Mitsuha, eu acho que é a mina de Your Name. Eu sou muito burro. Puta que pariu. Literalmente, olha pra ele. Fala. Foda-se. Semana que vem, você vai falar que a gente terminou. E acabou. Se você quiser me contratar, liga no aplicativo, que eu sou uma namorada de aluguel. Tchau. Então, ele fala que vai sair dessa vida de aluguel. Que ele não quer mais saber de namoro de mentira. Então, a próxima cena começa com ele na faculdade. Ele vai lá, olha pra ex-namorada dele na faculdade. Se sente triste, porque ela era muito bonita. Ele não tem mais ela. E logo em seguida, quem ele vê na faculdade, de frente com ele, e se esbarra. Exatamente. A namorada dele de aluguel. A mina não sai. A mina não vai embora. Ai, ai, essas coincidências de anime. Sempre me pegando desprevenido mesmo. E aí, meus amigos, pra melhorar essa coincidência linda, eles moram no apartamento um do lado do outro. Literalmente. Quais são as chances? É óbvio que são 100%, pois estamos falando do protagonista do anime. É claro, é claro que ele vai morar do lado da sua namoradinha de aluguel. Só que aí, eles fazem um acordo lá, pra, tipo, fingirem que não se conhecem na faculdade. Pra ninguém saber sobre a profissão dela. Também ninguém saber que ele tá alugando uma namorada e que seja ela, tá ligado? Então, eles fazem esse acordo e tal. Só que aí, chega um dia que a avó dele liga pra ele, falando que vai visitar ele. Porque ela quer muito ver a namorada dele de novo. Só que a namorada do cara é de mentira, tá ligado? E aí, ele vai correndo lá pra ela, pro apartamento do lado, fala... Por favor, por favor, me ajuda! E ela fala... Não! Aí, ela fala que isso é contra as regulamentações do aplicativo, tá ligado? Que ela não pode se meter na vida pessoal do cliente. Inclusive, eu não sei como a avó dele saiu do hospital. Porque ela tá lá deitada e de boa. Não sei como ela saiu. A ver do fogão na ambulância. E daí, ele implora, 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 implora. E ela nega. Tipo, eu não vou, por caralho, tô ligado? Ela fala... Eu não vou, sai do meu apartamento, eu vou chamar a polícia. E então, ele tá praticamente com o cu na mão. Exatamente, ele tá na corda bamba. Porque a avó dele acha que ele tem namorada. A mina não quer ir com ele e a avó dele já tá chegando. A véia, realmente deu fogo, hein, sonho? Então, quando a avó dele chega na casa dele. Ele começa a falar... Não, a Mizuhara já vai vir. Ela tá se arrumando. E ele vai falando tudo isso com aquela famosa carinha de anos. Fica com isso a tarde inteira. Inclusive, tem uma hora que ele sai do apartamento e vai lá na casa dela e fala... Por favor, pelo menos fica 10 segundos aqui. Eu sei que eu sou um fracassado, mas pra minha avó, eu quero ser o cara pica. E a mina fala... Não. Segura essa pica aí, que essa pica é tua. Então, passa o tempo, passa a tarde inteira. E a avó dele chega e fala... Eu já entendi o que aconteceu. Ela terminou com você, né? Eu sei que ela terminou com você. É o seu jeito desajeitado. Você é todo nerdona. Você é todo fracassado. E ainda mora nesse chiqueiro que você chama de casa. É óbvio que ela vai terminar com você, cara. E aí, a Mizuhara, ela escuta isso tudo e fica com pena e resolve aparecer. Quando ela aparece, só falta... Ela fica muito feliz. Ela ainda traz uma panelinha ali, como se estivesse cozinhando pra avó dele. Tá ligado? Sendo que provavelmente aquela era a marmitona dela. Exatamente, amigo. Namoradas de aluguel comem marmita. Inclusive, a avó dele fala até que eles vão casar, tá ligado? Ai, ai, tadinha dela. E aí, eles fazem outro acordo, tá ligado? Que, no caso, é toda quarta-feira ir lá visitar a avó dele no hospital fingindo que eles são namorados. Ela faz isso por ele. Ele vai ter que pagar, é claro. Mas, tipo, ela vai dar essa ajuda pra ele. Daí, chega lá quarta-feira e eles vão lá visitar a avó dele no hospital. Obviamente, ela pede adiantada. Ela fala, passa a grana que aqui não tem amor. Aqui é tudo capitalismo. Então, eles vão lá. E quando eles estão indo na rua, eles vão andando como se fossem namoradinhos. O povo fica andando e fala, Como é que esse projeto de esquisito pegou a deusa Vênus? Então, eles vão andando e quem eles encontram na rua? Exatamente. Os amigos dele. Quando eu vejo isso, eu falo, fudeu. Ripe protagonista. Só que eles não conseguem reconhecer a mina lá da faculdade, velho. Eu não entendo isso de anime e de filme. Tá ligado aqueles filmes americanos? Oh, meu Deus. Ela é a garota mais feia da escola. A mais zoada. E no final do filme, ela é a mais bonita. E tudo que ela fez foi tirar o óculos. E mudar o corte de cabelo, tá ligado? É tipo isso, velho. Como é que os caras não reconheceram a mina, velho? Os amigos dele ficam loucos pela mina, tá ligado? E falam, Como é que tu pescou esse peixe se nem vara de pescar tu tem, meu amigo? E ele vai falando lá que ela é a namorada dele. Então, os amigos dele têm uma brilhante ideia. E aí, viado. Bora sair pra beber. E o que ele faz, velho? Ele aceita, velho. Ele aceita. A missão era literalmente ir no hospital, falar com a avó dele e ir embora. E ele aceita ir beber com os moleques. Tá ligado? Daí, então, quando eles vão lá beber no bagulho... No bagulho não, né? No bar. Daí, eles foram lá no bar beber. E adivinha quem tá lá sentadinha? Exatamente, amigos. A ex dele. Então, pensa no crime, é merda. É o que tava lá, velho. Tava uma tensão no ar. Tava, tipo, todo mundo com cara de bosta. Tá ligado? E daí, a ex-namorada dele fala... Ai, gente, para com esse climão. Eu já tô em outra, já. Amigo, quando ela fala que tá em outra, só falta o moleque começar a chorar no meio do bagulho lá. Ainda por cima, ela fica falando alto pra namorada dele. Namorada, entre aspas. Tipo, nossa, como você aguenta ele? Ele é tão tarado. Ele me beijou uma vez e depois ficou pedindo várias vezes. Ele é assim mesmo, né? É um fracassado. E ficou falando alto pra todo mundo. Nessa hora, você pensa também... Mano, o moleque vivia no cio. O moleque vivia com o pau feito pedra. E aí, quando você vê isso, você fica... E sabe o que ele faz? Ele não faz nada, velho. Ele fica de cabeça baixa. Como um cachorrinho. O moleque virou um pastor alemão rebaixado. Um pastor alemão rebaixado. Então, a ex-namorada dele vai continuando sendo babaquinha, tá ligado? Ela continua, continua, continua. Até chegar ao ponto de que você não aguenta mais ouvir a filha da puta falar. Mas ela continua. Então, a namorada dele de aluguel, a Mitsuha, ela bate assim na mesa, levanta e fala... Por que você está falando do meu homem? Você está louca de falar do meu homem? E aí, ela vai brigando com a ex-dele, tá ligado? Você não pode falar dele assim! Para! Para! Lembrando que ela é literalmente namorada de aluguel do moleque. Ela não tem obrigação de fazer nada disso. De fazer porra nenhuma. Ela está fazendo porque ela é maneira e não quer ver o moleque ser humilhado mais do que a vida já humilha ele. E a ex-dele fica... Não, mas eu não queria... Eu não queria falar desse jeito. Me desculpa! Me desculpa! E aí, você vai vendo que a garota é uma falsa do cara, tá ligado? E sabe o que ele faz? Sabe o que o Kazuya faz? Sabe o que o nosso lindo protagonista faz? Exatamente. Ele defende a ex-namorada dele, velho! Ele literalmente defende! Tá aqui o pariu, bicho! Que caragado, mano! Meu, pior que existe gente assim na vida real, mano! Eu não duvido disso! Tudo bem que a outra também é uma filha da mãe sem vergonha, é... Com a truexca do Carila, do caramba, que tá pegando o dinheiro dele, uma porra! Caraca, mano! Acho que era você também, ó! É verdade! Fala! Ah, é que eu sou assim mesmo. É, desculpa! Então a Mitsuha só fica putaça e vai embora dali? Fez o certo! Eu nunca vi uma pessoa tão sensata, uma fada sensata. O Kazuya fica lá com um clima de bosta, no final do dia a ex-namorada tenta dar em cima dele bêbado, só que ele não cede, tá ligado? Ele vai embora pra casa, e daí quando ele chega em casa ele pede desculpa pra Mitsuha, tá ligado? Ele pede desculpa pra ela por tudo que ele fez ela passar lá pela vergonha, e ela fala que tá de boa, e ele fala também que ainda gosta da ex-namorada dele. Exatamente, meus amigos! Fracassado e trouxa! É assim que eu gosto! É assim que eu gosto! Então, depois disso, ele e a Mitsuha têm um novo acordo, tá ligado? Eles vão fingir que estão namorando pra fingir que eles terminaram, e ele voltar pra ex-dele. Ele quer voltar pra mina que eliminou ele! Como eu falei, o nosso cara protagonista é um pastor alemão rebaixado. Ele gosta de ser um cachorrinho. Então, depois disso, a gente chega no episódio 3, que é o episódio deles indo pra praia. Exatamente, passaram dois episódios. E já veio o episódio do Festival de Pudaro! E daí eu vou resumir o episódio de praia pra vocês, porque o vídeo já tá ficando... E eu tenho que mostrar como o anime termina. Então eu vou resumir isso aqui pra vocês, beleza? Basicamente, no episódio de praia, a ex-namorada do protagonista ficou toda se querendo pra ele. E você sabe que o nosso protagonista não pode ver um pai de nádegas se mexendo, que ele já fica estralando. Então ela fica toda se querendo, toda provocando ele, tá ligado? E no começo do episódio, inclusive, você vê ela trocando umas mensagens falando que quer acabar com o namoro dele. É uma desgançadinha! Mal ela sabe que ele não é nem capaz de arranjar outro namoro, e que o namoro dele é de mentira. Ela vai provocando ele, provocando ele, e eles acabam se beijando na praia. Inclusive, eles se beijam na hora que a namorada dele de aluguel tá mentindo lá pros amigos dele, falando... Ai, é claro que eu confio no meu namorado! Exatamente, meus amigos. Nós vimos o primeiro caso de uma namorada de aluguel corna. Então depois que ele volta do beijo, ele volta estralando, vencendo com a cabeça de baixo. E ele fala... Ai, eu vou terminar com a Mizuhara. Quando ele fala isso, o amigo dele pega e dá um socão na cara dele e fala... Tu tá maluco? Tu tá maluco? Moleque, você encontrou uma divindade. Olha a tua cara de pobre! Tu realmente quer terminar com ela? Então os dois brigam, e a Mizuhara vai embora pra um lado, e ele vai pro outro. E então, o amigo que bateu nele chama a Mizuhara pra conversar. E aí você acha... Caralho, lá vai o talerico! Só que não, ele fala bem do amigo dele pra ela, e fala pra ela dar uma segunda chance. E dá até o ingresso pros dois fazerem uma viagem romântica num barquinho lá na praia, tá ligado? Daí quando os dois estão na viagem romântica lá de barco, eles estão de boa, porque lá eles não precisam fingir que são namorados, e a Mizuhara tá passando mal lá, tá ligado? Ela tá meio tonta, sabe quando você tá andando de barco e você fica meio tonta? Isso também acontece comigo, tá ligado? Ela tá meio tonta lá, e do nada ele recebe uma ligação. Quem tá na ligação? Exatamente, a ex-namorada dele falando. Oi amor, é... Eu tô aqui sozinha te esperando na piscininha do hotel, tá? Ele tá no barco, né? Daí ele fala pra ela, pera, 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 eu já voo todo desesperado, porque obviamente ele imagina ela de biquíni na piscina, e fica novamente estralando. Só que aí a Mizuhara, ela tá tão tonta que ela tipo, meio que desmaia, e cai do barco, tá ligado? A mina literalmente cai do barco, Então, o nosso protagonista pula e salva ela. Obviamente, o nosso herói, que não é nem um pouco sedentário, pulou de um barco e salvou a mina. Então, depois disso, dá uma merda, eles são salvos pela polícia lá, eles voltam pro hospital, ficam um tempinho no hospital e já estão de boa, tá ligado? Então, depois disso, a ex-namorada dele tá praticamente odiando ele, porque ela ficou toda... lá na piscina, e aí, o nosso protagonista percebe que ele tá apaixonado pela sua namoradinha de aluguel. E vocês sabem como o moleque percebe que tá apaixonado? Ele tava lá, literalmente, nas suas necessidades masculinas, tava lá no FAP, 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 e aí ele tava pensando na ex dele no meio do FAP, FAP, FAP. Só que a Mizuhara não saía da cabeça dele. O cara se apaixonou, hein? Logo, ele é o homem apaixonado. E sabe com quem ele fica no final do anime? Eu também não sei, porque o anime não acabou, e a gente vai ficar sem saber, porque eu não vou ver mais isso. Tchau! Eu pensei que ia ter uma conclusão essa merda, cara. Tá aqui, tá aqui, mano. Na moral, mano. Boa, boa. Mano, que cara retardado, mano. Meu Deus do céu, que anime louco é esse, cara? Mano do céu. Ele não ficou com ninguém. Alguém já deu spoiler. Pode dar spoiler, não tem problema não. O pessoal que dá live aqui, fica à vontade, que eu não vou ver essa merda mesmo. Mano, que maluco, cara. Meu Deus do céu, bicho. Que cara sem noção. As outras duas também sem noção. Meu Deus do céu, cara. Eu vou deixar o link do Kits aí na descrição, tá bom? Esse vídeo aí que a gente acabou de assistir. Espero que vocês tenham curtido aí o react do negão, tá bom? Vou ficando por aqui. Deixem nos comentários outros vídeos que vocês querem assista dele. perdão, dele ou de outros canais também, tá? E eu quero deixar meu agradecimento pra todos vocês que são membros do meu canal, que tem me ajudado, apoiado aí o meu trabalho. Eu quero deixar meu salve aí pra todos que compõem esse canal maravilhoso, né? Que me ajuda para um caramba. E o pessoal, a galera da Twitter também que tá me acompanhando para um caramba lá nas lives. Muito obrigado. Vou ficando por aqui. Só aguardo mais vídeos. Até a próxima. Ó, e não esquece de deixar o seu like, tá? Ajuda o negócio nessa parada aí. Até a próxima. E valeu. Eu não sei como é que tem gente que gosta desse canal do Alexandre Galera. Até parece que eu vou se inscrever nisso. Oi. Bom, já que você gosta de falar merda, então, né? Não, 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 peraí, não, 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 não. Alexandre Mária. Ah, 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 ah.